Feche os olhos Feche os olhos e imagine a seguinte cena Você sendo forçado a trabalhar 16, 18 horas por dia Sem descanso, sem comer direito Vivendo em um lugar sujo E a base de violência e muita humilhação É difícil, né? Enquanto você nem consegue se colocar nessa situação Essa é a realidade de milhares de pessoas no Brasil e no mundo Em pleno século XXI, o trabalho escravo ainda existe E você já parou pra pensar que esse crime pode estar acontecendo pertinho de você? Por isso, é importante saber como identificar esses casos Para configurar trabalho escravo, é preciso que estejam acontecendo algumas situações como essas Condições degradantes de trabalho Quando a saúde e a vida do trabalhador estão em risco Elementos como alojamentos precários, péssima alimentação, falta de assistência médica, saneamento básico e água potável Jornada exaustiva Quando o trabalhador é submetido a esforço excessivo, sobrecarga ou jornadas extremamente longas e intensas Trabalho forçado Quando a pessoa é mantida no serviço mediante fraudes, isolamento geográfico, ameaças e violências físicas e psicológicas Trabalho por dívida Quando o trabalhador fica preso ao serviço por causa de um débito ilegal Em geral, são gastos com transporte, alimentação, aluguel e equipamentos de trabalho Em 2020, a força-tarefa formada pela Polícia Federal, os Ministérios Públicos Federal e do Trabalho A Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e a Defensoria Pública da União Resgatou 942 trabalhadores em situação de escravidão A maior parte dos casos foi registrada nos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins Os trabalhadores resgatados no ano passado vão receber três parcelas do seguro-desemprego E aproximadamente R$ 500 mil de verbas recisórias Na questão penal, é o Ministério Público Federal que entra com a ação contra os acusados de praticar o trabalho escravo Já na fiscalização, nós temos um papel importante Se você notar qualquer situação de trabalho escravo, denuncie nesse site Você também pode utilizar o seu telefone celular Basta baixar o aplicativo MPF Serviços Disponível em todas as plataformas É fácil e rápido Fique de olho Até a próxima Você vai ver no próximo bloco que brasileiro investigado pelo MPF por tráfico de mulheres no exterior Foi extraditado para o Brasil Fique de olho no mercado Fique de olho no meio Obrigado.